Desta triste sorridão, meu grande amor Diga pra mim aonde estás? Diga pra mim qual a razão Desta triste sorridão Meu grande amor Diga pra mim aonde estás? Gente, emprego de segurança, rapaz? Mas vem escolhendo o Leonardo e sai na rua, essa é a confusão Tem que agarrar a mulherada, senão nós vamos lá e agarram eles É, mas você precisa agarrar a tua mulher, rapaz Essa aqui é minha irmã, rapaz Tudo bem com vocês? Muito joia Olha, a coisa que eu acho mais maravilhosa em vocês é que eu já conheço a dupla há muitos anos E vocês continuam fazendo sucesso e com simplicidade, vocês são humildes, sem ser forçados e essa humildade que vocês têm, esse carisma que vocês têm é uma coisa maravilhosa Isso me deixa muito feliz Muito obrigado, isso vindo de você é uma coisa que só serve para engrandecer a gente, mostrar que a gente tem que ser a si mesmo humilde com o nosso público, com os nossos fãs que curtem o Leonardo e o Leonardo Olha quem chegou Olha quem chegou Chega pra cá, meu senhor, chega aqui Chega pra cá Isso Ah, meu Deus, seja tudo o que Deus quiser Eu não mereço tanto Conhece aquele ditado que diz um é pouco, dois é bom Três é demais É demais, que maravilha Não quero nem que dê mais um tia, Casalberto A senhora não vai assustar os dois, não é? Ora, veja esse menino, esse assunto, esses daqui já foram assustados de tudo quanto foi feito Não se assusta mais não Como é que é, moçada? Vamos? Ir pra onde? É fazer um sanduíche Sanduíche de quê? Sanduíche de Alfreda Eu no meio e um pão de cada lado Não, mas são os dois rapazes decentes, né? Oi, o que é que tem? Eu tô sabendo disso, gente Sérgio Reis também é uma pessoa muito decente, no entanto O Sérgio Reis? Sim, senhor, me convidou pra ir naquele hotel que ele tem lá no Mato Grosso Não acredito A senhora foi? Não, primeiro eu tive que fazer um teste, né? Levei ele lá pra casa, tirei a roupa dele todinha Deixei ele pelado Quando eu vi o Mato Grosso, aí... Vai mudando de cantor Vamos, moçada Vamos, vamos, vamos Ah, o rapaz é tímido Você não tá vendo que ele é tímido? Tímido? Imagina Olha a carinha desse Não, eu tô dizendo esse Esse daqui vai ter que ser Escuta, não pode ser mais tímido do que Zico Zico é a timidez em pessoa E mesmo assim foi Zico? O Zico Galinho de Ouro? Esse daí, meu santo E foi naquele quarto escuro que eu descobri Descobriu o quê? Ah, meu santo Que quando o galinho cresce, ninguém segura Eu queria muito pedir pra vocês Pra vocês cantarem aquela música de maior sucesso de vocês Que foi Em Cima e Embaixo Não, não, nosso primeiro sucesso Entre tapas e beijos, não é Em Cima e Embaixo É, isso daí, um tapa embaixo, um beijo em cima A senhora vai acabar assustando esses dois E eles vão voltar pra Goiás Ah, gente, é mesmo Havia até se esquecido É que os meninos são de Goiás, né? Só, somos de Goiás E o que as crianças faziam Quando eram pequenininhos lá em Goiás? Bem pequenininhos? É Plantava tomate Plantava... Gente, que maravilha Vamos lá pra casa Fazer o quê? Vê se os tomatinhos estão maduros Pero você vai embora E aí O que é isso quebrou? As crianças têm muito confiance Afeita Entra Afeita E aí E aí E aí